Queridos amigos, estamos de volta com o nosso plantão de respostas. Hoje, comemorando o mês de Kardec, nós vamos falar das viagens espíritas. Gisela, por que as viagens de Kardec que ele fez a partir de 1860 foram importantes? A essa altura da primeira viagem de Kardec, em 1862, ele já tinha feito uma antes, mas começou a contar como importante. Em 1862, ele já tinha escrito, lançado o Livro dos Espíritos, a Revista Espírita, o Livro dos Espíritos em 1857, a Revista Espírita em 1858 e depois o Livro dos Médiuns. Então, que foi em 1861, ele precisava, fazia parte da estratégia dele, da sua logística, depois de todo esse cuidado do lançamento da sua obra, verificar nas comunidades onde haviam grupos já trabalhando a mediunidade e tudo. Ele queria ver como é que esse pessoal estava se comportando, se estava dando tudo certo, levar instruções, receber também instruções, orientações, ele divulgou bastante. Importante é que foi uma divulgação da doutrina espírita importante naquela época em que os transportes não são como hoje, os meios de comunicação não eram como hoje. Então, a presença dele junto a esses grupos na França, na Bélgica, ali ele começou na França, foi importante porque levou para aquelas pessoas que estavam bem isoladas, digamos, muito ânimo, a presença dele como um líder foi muito bom e, enfim, foi muito produtivo para o começo da divulgação da doutrina espírita. O que identifica Kardec como discípulo de Jesus? É interessante que no livro A Caminho da Luz nós temos uma descrição do Emmanuel que narra a vinda do Kardec para essa missão tão importante e que ele fala ali que baixa a terra um apóstolo digníssimo, nobilíssimo que foi Kardec, em 1804, o ano de seu nascimento, no momento que as lideranças espirituais do planeta estavam pedindo, implorando que viessem para recomeçar o cristianismo que já havia se perdido uma boa parte. Bem, o que identifica então esse discípulo? O que identifica o cristão? Que o primeiro item é a humildade. Também ele tinha um conhecimento, ele era inteligentíssimo, ele conhecia muitas áreas da ciência, da filosofia, ele era um espírito preparado, nobre, corretíssimo, firme, defendia o cristianismo com inteligência, ele era uma pessoa simples e sabia expor, fora professor por 30 anos, professor de crianças, de crianças, tinha uma cultura avançada, enfim, era preparadíssimo. Se Kardec não era médium, então, a fonte de tudo o que falou em seus discursos era ele próprio? A gente fica perguntando, mas por que Kardec? Ele não veio com a tarefa mediúnica, a tarefa dele era codificar, reunir as informações dos fenômenos espíritas, organizar tudo e lançar, trazer a público tudo isso, para esclarecer e para auxiliar os trabalhos. Então, não era para ele realmente receber espírito, receber entre aspas, né? Mas ele se valeu de muitos, muitos médiums e excelentes médiums, que, corretíssimos, honestos, principalmente moças, mulheres, médiums, as senhoras, as famílias, que se reuniam na época. E um dado interessante é que ele não se valeu de médiums de vidência, porque a vidência é um tipo de mediunidade um tanto perigoso. O médium de vidente, ele não tem, às vezes, como saber se aquilo que ele está vendo é realmente real. Se aquilo é verdadeiro, ele pode estar sob influência de uma mente excitada, por exemplo, ou um delírio, ou uma vontade muito forte de ver uma coisa, ele vai acabar vendo coisas que não são verdadeiras. Então, o Kardec não se valeu de videntes. Mas, como ele tinha o contato com muitos espíritos, através de mensagens, que ele organizava, que ele tinha o conhecimento, a cultura que ele tinha, a vastíssima línguas que ele falava, ele tinha a perfeita capacidade de fazer um discurso em qualquer lugar, com a profundidade que um cientista faria. Quais os objetivos do Espiritismo e quais os meios para alcançá-los? Olha, o objetivo essencial do Espiritismo é melhorar o homem no quanto no que diz respeito à moral e também intelectual. Então, trazer o progresso moral e intelectual. Essa parte da doutrina, ela não exige muito. Qualquer pessoa poderia seguir e conseguir esses objetivos. Mas, o que se impõe para se alcançar é que as pessoas pratiquem o bem e evitem o mal. É só isso. A gente sabe que não é fácil, todos nós. Como o Espiritismo se propagou? Primeiro, ele se propagou por causa da facilidade, da didática que o Kardec tinha, que ele transferiu isso para as suas obras. É fácil a gente ler e entender, através de perguntas da obra básica, que é o livro dos Espíritos. Exemplos que ele vai dando, explicando com palavras simples. Não é complicado. Então, esse é um fator importante. Outras pessoas tinham muito interesse em saber de coisas do mundo espiritual, coisas do futuro, da reencarnação, porque isso consolava, isso trazia uma certa esperança no futuro. Agora, ele se propagou como uma doutrina, também porque a França, naquela época, era o centro da cultura na Terra. Em todas as áreas do conhecimento, a França era a líder. Ela disputava um pouco com a Inglaterra, mas a França era a líder em quase tudo, na ciência, em várias áreas da ciência, na literatura, nas artes, na filosofia. Naquela época de Kardec, vieram com ele, vieram com ele uma plenha de colaboradores que vieram ali para participar e criar na França um ambiente favorável à apresentação do Espiritismo para que ele tivesse aceitação. Então, a partir daí, a França tendo esse caráter de centro da cultura na Terra, as famílias do mundo inteiro, de quase todos os países, enviavam seus filhos para estudar na França, fazer seus cursos e depois voltavam para os seus países. Na época, se reuniam em cafés elegantes e tudo, pessoas de certo poder aquisitivo. A elite mesmo começou por aí, em que se discutiam as novidades e ali começaram a ter contato com o Espiritismo e voltavam para os seus países e começavam a plantar essas sementes que viriam a trazer para várias partes do mundo grupos que se formaram para trabalhar dentro da doutrina espírita. O que Kardec orienta para se saber se um conceito espírita está certo ou errado? Bem, vamos falar de conceitos, mas conceitos que não dizem respeito aos princípios doutrinários, porque os conceitos, às vezes, podem contrariar esses princípios. Quando surge um novo conceito, é importante que se verifique se eles estão coerentes com a doutrina que o Kardec trouxe, com o seu conteúdo. Então, esse é um fato importante. E como? Bem, é preciso que venha de Espíritos que tenham credibilidade, de médiuns que tenham credibilidade também. E que essa informação provenha de vários grupos ao mesmo tempo, não só de um médium. Porque, às vezes, um médium recebe lá uma revelação especial, maravilhosa, que causa grande furor na Terra, que já tenha acontecido isso. E, às vezes, o médium está lá fascinado, o espírito que se apresentou a ele é um zombeteiro qualquer. Então, é importante que haja mais de uma, aliás, o Kardec fala vários médiums, que trazem essa informação ao mesmo tempo, e que elas sejam idênticas, e que tenham o mesmo conteúdo. O Kardec, nessas viagens espíritas, ele visitou vários grupos, e ele percebeu que tinham grupos que já estavam trabalhando muito bem, e outros que ainda apresentavam problemas. Ele verificou, ele constatou que esses grupos que fazem o trabalho correto, eles estudam, estudavam muito, não é? E se mantinham alerta, quando percebiam ou desconfiavam que havia algum sinal de um espírito que viria, que era um espírito suspeito, então, eles tinham outro tratamento com esse espírito, eles eram mais meticulosos, cuidavam do pensamento, vigiavam, e aquele espírito que era duvidoso acabava indo embora e procurando outro grupo onde pudesse ser acolhido. Quais os meios de controlar as comunicações mediúnicas? No livro Evangelho Segundo o Espiritismo, lá no comecinho, tem um item interessante que se chama Controle Universal do Ensino dos Espíritos. E o Kardec, ele descreve, é bem longo esse capítulo, ele descreve que a única segurança que se tem do ensino dos espíritos é a concordância das revelações feitas espontaneamente e através de um grande número de espíritos. Então, por exemplo, no trabalho que ele fez, foi perfeitamente assim que ele organizou. Ele mandava perguntas para vários médiuns e depois ele confrontava as mensagens que chegavam para ele. Então, esse é o controle que se faz das comunicações, se elas são verdadeiras, são corretas e tudo mais. Havia a expectativa de que o Espiritismo garantiria a paz e a concórdia. Isso se concretizou? É difícil a gente falar, quer dizer, a gente já até entende um viés aí nos dias de hoje, que nós estamos vivendo tempos de grande insegurança, enfim. Mas o Kardec, quando ele colocou que o Espiritismo iria garantir a paz e a concórdia, ele colocou uma condição. E a condição que ele colocou, e está lá escrito no livro Viagens Espíritas, em 1862, ele coloca que era preciso, ele fala, mas é preciso perseverar na união da concórdia e da paz. Então, ele colocou uma condição. Agora, se a gente olhar o que está acontecendo agora, em termos de concórdia e de paz, se a gente está perseverando, o que a gente vê, é certo que esses grupos são mais barulhentos e não representam necessariamente a maioria no planeta, mas está ocorrendo em quase todos os lugares da Terra, manifestações de pessoas que não querem nem paz nem concórdia, e elas são agressivas e violentas. É uma fase que nós estamos passando e que só vai passar mesmo no dia que houver a fraternidade, a lei do amor e tudo mais. Aí a gente vai ter a paz e a concórdia no planeta. Por que o proselitismo tem sido rejeitado na prática doutrinária? Na verdade, o proselitismo esconde atrás de si um pouco do preconceito que nós podemos ter em relação a outra religião, em que nós colocamos que a nossa é melhor do que a do outro, então vamos transformar o outro. Então, por que ele jamais pregou proselitismo e ele condenava isso? Primeiro que o espiritismo não quer, não deseja prosélitos, ou seja, não interessa encher um auditório de pessoas que vão lá por um momento e se deseja que as pessoas que vão procurar o espiritismo vão por necessidade, que vão entender, que vão se esforçar para entender. Mas o proselitismo, que é negado pelo espiritismo, ele coloca o respeito às pessoas e às religiões delas, às ideias delas. E isso é muito importante, isso é sinal de maturidade. Por que Kardec não publicou todos os seus discursos? Eram cerca de 50, só na viagem. Mas ele não publicou porque ele achou que poderia ser uma manifestação de vaidade, de orgulho. E ele realmente tinha medo de que isso inflasse o seu ego e ele achava que poderia ser muito presunçoso. Então ele explica isso no livro As Viagens Espíritas em 1862 e ele fala lá que realmente para ele seria melhor ficar quietinho. Vejam só que humilde que era esse grande espírito que foi o nosso Kardec. Então chegamos ao fim deste programa, deste plantão de respostas. Esperamos vê-los no próximo e vamos orar e agradecer a Deus por nos ter enviado Kardec. Música